Eu cheguei até a anotar. O Roberto Cláudio, prefeito pelo PDT lá de Fortaleza, Ceará, ele tá sofrendo um monte de ataques da Polícia Federal e da CGU, Controladoria Geral da União. Ó, pra começar, vou falar um negócio aqui pra vocês. Vocês podem até ver, porque tem um vídeo dele famoso aí que tá rolando na internet. Dá uma olhada, dá uma procurada. Seja eu, IPF, não cuidam de questões municipais. Vou falar de uma coisa que aconteceu hoje, tá? DOO, Diário Oficial da União. Abre lá. Não acredita em mim, não. Abre o DOO e vê lá como é que tá. Tem páginas e mais páginas de substituição dentro da Polícia Federal de um membro que sai dessa parte da estrutura da PF, do organograma da PF e vai pra cá. Outro cara que vem pra cá, vai pra cá. São praticamente 50 mudanças dentro da Polícia Federal, tá? De cargos-chave, de assessor. Então tem muito cara que tá sendo transferido de um estado pra outro. Tá vendo um re-mecanismo, uma mecanização dos interesses do Bolsonaro. E também serve ao expediente de, colocando só isso da Polícia Federal na capa do DOO, nas páginas do DOO, você não vai precisar fazer outras menções lá dentro do DOO, porque não vai caber. Para pra pensar. Bolsonaro é malandro, cara. Isso é um malandro. E aí, ele não engoliu o que aconteceu do Cid Gomes ter feito o lance com a retroescavadeira? E aí, o que ele fez? Ele vai começar a dar troco no PDT lá do Ceará. Porque foi dali que foi desarticulado o esquema de miliciamento das polícias militares por todo o país. Foi por causa do Cid Gomes. Quase que ele morre por causa disso. Quem que era o cara que tava lá e que foi parabenizar lá os PMs? O cara da Força Nacional. É o marido da Carla Zambelli. É! A Carla Zambelli, que hoje, inclusive, recebe notícia crime do próprio PDT, por conta de tráfico de influência. Como é que essa mulher sabia que iriam fazer essa devassa em cima do Witzel? Amanhã vai ser no Dória? E ó, nós não estamos defendendo o Witzel nem Dória. Esses caras não são do nosso lado. Só que estão, pelo menos, praticando a ciência. Mesmo sendo dois governos vagabundos. Eu não gosto desses governos. Mas eles estão praticando a ciência. Isso incomoda o Bolsonaro. Esses caras, que bom. Que bom que o Witzel e o Dória não estão entrando no esquema fascista do Bolsonaro. Eles continuam sendo nossos adversários. Mas, pelo menos, eles estão ainda dentro do campo político. O Bolsonaro já não é mais a política. Ele é a não-política. É tudo isso que a própria mídia criou. Mídia essa que hoje está indo em cima do Witzel. Aplaudindo pra caramba o que tá acontecendo com o cara. Quando é um absurdo. Não um absurdo o Witzel responder pelos atos de mal feito. Coisa nesse sentido. Mas a forma como é espetacularizado na mídia. Com isso, você não tem que concordar. Você não pode concordar com um negócio desse. Como estão fazendo a mesma coisa com o Roberto Claudio lá. Como fizeram a mesma coisa do PDT também, o prefeito de Niterói, há algum tempo atrás. Espetacularização da mídia. Falando que o cara era bandido. Foi inocentado. E aí? Como é que o cara reagrupa a reputação dele, a relevância dele? Você consegue me explicar? Eu digo que não tem como. É muito complicado. Mas é ano de eleição. Eleição municipal. E a mídia tá com um olho no Bolsonaro, no padre, e outro na missa. Eleições municipais. A mídia tem lado. Não é necessariamente um lado do popular, do povo. O Roberto Claudio não fez nada de errado. Pra começar. A CGU não cuida disso. Por que a CGU, que é a Controladoria Geral da União, não pegou o Bolsonaro deixando o Trump sequestrar produtos brasileiros comprados aqui pelo Brasil? Ou o próprio Bolsonaro atrapalhar o Dino, de quem eu já não gosto mais, o governador lá do Maranhão, porque fez compras pra lá, pro Maranhão. E o Ceará também fez compras. O Camilo Santana também fez compras pro Ceará. E algumas desses equipamentos vão ser repassados pra Fortaleza. O Bolsonaro impediu. O Bolsonaro não deixou fechar o aeroporto em Fortaleza. Há algum tempo atrás. Agora, o Trump tá falando que brasileiro não entra mais lá. Até quando o Bolsonaro vai andar curvado pro Trump enrabar ele? Até quando? Não faz sentido. O Roberto Claudio, as acusações, as denúncias, é que ele, que tem EPI, que tá superfaturado, os EPIs nem chegaram lá. Nem chegaram. E quem cuida desse tipo de coisa é o MP. É o MP do Ceará. O CGO tem que controlar as coisas da União. Não dos entes federativos. Abaixo da União. Esses caras estão fora da casinha. Esse remanejamento de pessoal é pra substituir gente que não é pró-Bolsonaro da PF. A PF tá sendo transformada numa polícia do Bolsonaro. Isso é um vagabundo. Isso é um vagabundo que tem que ser derrubado rápido. Seja como for. Você tá preparado, camarada? Seja como for. Porque daqui a pouco, com todas essas substituições, o que ele vai começar a fazer é ir buscar a gente como eu em casa. E eu não vou estar mais aqui pra fazer vídeo pra você. Começa a se preparar, velho. Vai ter camarada até o que vai sumir. Vai ter camarada até o que vai sumir. E aí A CIDADE NO BRASIL